E o beisebol norte-americano acordou com uma notícia triste nesta quarta-feira. Uma das lendas do esporte, Yogi Berra, morreu na noite de ontem, aos 90 anos. O ex-jogador do New York Yanks era conhecido por suas folclóricas declarações e uma carreira lendária no beisebol. Membro do Hall da Fama e três vezes eleito melhor jogador da liga, o ex-catcher morreu de causas naturais. Berra tem dez títulos da World Series e entrou no Hall da Fama do beisebol em 1972.